Filho, cadê o Baiano? Eu não sei dele não, meu. Cadê o Baiano? Eu não sei dele. Cadê o Baiano? Eu não sei. Fala! Cadê o Baiano? Fala! Cadê o Baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Cadê o Baiano? Eu não sei não. Cadê a porra do Baiano? Filha da porra. Vai morrer. Vai morrer. Não sei não, meu senhor.